A equipe musical já está se preparando para a apresentação. Para os acolhidos, essa experiência é uma oportunidade de se reconectar. A gente vai desenvolvendo uma nova habilidade, né? Que talvez na rua a gente não podia ter essa oportunidade, né? E a missão aí está disponibilizando, abrindo as portas para a gente. E é muito legal, importante para todos nós, para a gente sair daqui, né? Também teve a Feira das Profissões, sair com o curso profissionalizante e disposto a reconquistar tudo aquilo que a gente perdeu, que a gente acabou deixando, né? Para a gente se reencontrar, né? Eu já cantei algumas vezes assim em solo, mas em grupo está sendo uma experiência nova. E é legal porque cada um tem um tom, cada um tem o seu lado de cantar. E quando a gente junta tudo isso, parece que o espírito vem mais forte em cada um. Todo o treinamento é em preparação para a segunda edição do show de talentos da Missão SOS Vida, que acontecerá no dia 8 de outubro. Até agora, 28 inscrições foram recebidas para o show, com representantes das sedes da Missão SOS Vida em Pato Branco, Chopinzinho e Xancherê. Além da música, no show de talentos também terá apresentação de dança, poesia e teatro. Ana Lerner, professora coordenadora do grupo de música, compartilha suas impressões sobre o primeiro dia de aula com os acolhidos. Foi o dia deles conhecerem a música, de começar a se soltar, escolher a parte que eles se identificam mais, porque vai ter partes solos dentro da música também. E aparentemente, assim, parece que já está fluindo, né? Se Deus quiser, a gente ainda vai ter mais, pelo menos, uns dois ensaios ali, mas hoje é decisivo, né? É importante, assim, para dar aquele gás já, começar a animar os outros também, né? No dia 8, eles se apresentarão para seus familiares, mas a comunidade também está convidada para prestigiar as apresentações. Para a gente aqui, como acolhido, é muito importante que vocês estejam aqui, a gente está fazendo o nosso melhor, procurando cada dia o nosso melhor para poder estar voltando para a sociedade e encontrando aquilo que a gente deixou para trás.